Oi meninas, hoje eu trouxe o meu príncipe pra passar uma mensagem pra vocês. Você que ainda é tentante, o que eu quero dizer pra vocês é que não desiste. Eu sei o quanto é dolorido, eu sei o quanto é ruim a gente ficar todos os meses tentando engravidar e todo mês sem sucesso. Mas não desiste gente, porque por mais que seja dolorido a gente esperar, por mais que seja triste, cada mês a gente receber aquele negativo, tenha certeza, Deus tá te moldando e na hora certa ele vai te dar o seu bebê. Então espera, descansa em Deus, que você vai ter a recompensa. Por mais dolorido que seja, eu sei o quanto é ruim a gente ficar esperando. Eu esperei durante dois anos e onze meses. E todos os meses eu chorava com todos os negativos que eu pegava. E eu ficava, sabe, falava assim, Deus por que eu não consigo, todo mundo tá conseguindo engravidar. Ao meu redor todo mundo engravidava, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Até quem não queria ter filho tava engravidando e eu que queria tanto eu não conseguia. Então se você tá tentando e tá vendo todo mundo engravidar e você não, não deixa isso fazer você desistir. Por mais que doa, por mais que você sofra todos os meses com a decepção de ter mais um negativo, não desiste. Se você tem ovário micropolicista, se você tem mioma, qualquer tipo de coisa que você tiver... Olha esse sorrisinho. Qualquer coisa que você tenha, não deixa esse impedimento fazer você desistir. Pede pra Deus. Ora. Todos os dias. Ora. Pede pra Deus tirar sua ansiedade. Vai orando e vai orando. E pede pra Deus te ensinar a esperar o tempo dele. Porque o tempo de Deus, ele não é o mesmo tempo que a gente. A gente quer tudo pra ontem. E pra Deus não. Deus sabe a melhor hora pra tudo. Então meninas, aprende a esperar o tempo de Deus. Confia. Porque Deus não vai colocar no seu coração um desejo que ele não vai realizar. Então você tá esperando. É complicado esperar. Dói muito. A gente vê as pessoas querendo abortar. A gente vê mãe jogando criança no lixo. Mãe não, né? Porque quem joga um bebê no lixo não pode se considerar uma mãe. Eita, o teu filho. É. Então, gente. Por mais dolorido que seja, espera. Esperar não é fácil. Mas saiba que Deus, ele tá te moldando. E na hora certa, ele vai te entregar o seu milagre. Ele vai te entregar o seu bebezinho. Então espera. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Confia nele. Porque se esse desejo tá no seu coração, é porque Deus vai te dar. Mas na hora dele. Tá bom? Se eu tivesse desistido, todos os meses eu chorava. Se eu tivesse desistido, hoje eu não teria essa coisa linda aqui comigo.